Tá muito colado ou tá saindo? Tá saindo. É que ó, uma parte pegou meu vestido, mano. Eu tô putassa com isso. É super bom, dê? É. E esses caramelo tudo, mamãe? O legal que agora é 8h30 da manhã e tipo, eu ainda não dormi. É sério, eu tô acordado. Eu sei que no último dele eu falei isso. Eu falei, eu tô acordado e ainda não dormi. Tipo, hoje eu fiz isso de novo. Sério, eu tô morrendo de sono, mas eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir lá na moca agora pra resolver umas coisas. E depois eu tenho que voltar pra cá e depois dormir. Então eu vou dormir lá pras 3 horas da tarde. Então pensa como o meu sono tá totalmente desregulado. Vamos se dizer que eu não sei o motivo de ter feito isso. Talvez seja a falta de sono, de um pouco de retardadismo, meu. Sim. Eu tô aqui gravando esse mini daily vlog, mas eu tive uma ideia de trollar a Sabrina. Agora é exato os 8h43 e tipo, a Sabrina e o Douglas ainda tão dormindo. E tipo, a gente chegou da festa ontem e ninguém tomou banho, né? Todo mundo podre, fedido, todo mundo... Tipo, a Sabrina foi dormir 6h30 da manhã. Então, mano, ela deve tá pega de sono, tipo, com muito sono mesmo. Então eu vou pegar, vou acordar o Douglas, eu vou tomar banho. O Douglas vai tomar banho, a gente vai usar o banheiro normalmente. E depois a gente vai passar super bom de uma privada. Viado. Viado. Douglas. Pode falar só. Por quê? Que por quê o quê? Você não ia falar gordo terno? Que? Você não ia falar gordo terno? Que gordo terno da Lug? Você falou que ia postar terno. Você não falou? Eu acho que não. Viado, olha só, ele tá muito vermelho, tio. Demais, demais. Deixa eu falar. Vamos trolar a Sabrina. Tá brisando? O Douglas acordou ali meio brisado, né? 100% brisado. Ele, tipo, você vai guardar o terno. Mano, que... What the fuck, bro? What the fuck? Vamos tomar banho primeiro ou vamos acordar ela e, tipo... O quê? Não, vamos tomar banho primeiro e depois a gente acorda ela, né? Sem dúvida alguma. Mano, ele tá chapado. Tipo, eu faço a pergunta e ele responde depois de 48 segundos, é certo. Meu, eu acabei de tomar banho. Tipo, me troquei, fiz tudo e eu achei que o Douglas ia tá organizando tudo pra trollagem, né? Tá organizando tudo, dormindo de novo. Gente, a privada tá aqui, aí eu vou passar aqui, ó, tá vendo? Ali tem, tipo, um cesto de roupa. Mas esse cesto não fica aqui, eu acabei de colocar ele ali. Tipo, ele fica aqui, mas eu passei pra lá, de boa. Tô pensando em deixar a camerazinha, tipo, aqui, ó. Vai ficar, tipo, aqui porque, mano, eu coloco as toalhas, tudo aqui por cima e nem vai dar pra ver. Então, aqui vai ficar tranquilo. Vamos acordar, mano, nós temos que ir pra moca 10 e meia, agora é, tipo, quase 9 e meia. Nossa. O pessoal tá mais brisado aqui, então. Morreu. Pera aí, vou só usar rapidinho. Tem que ser muito rápido. Tem muito rápido. Tem que ser muito rápido. Pô, eu tenho chave no banheiro. Tá sim. Que, dona Douglas, boa chave? Minha, minha, minha. Tá sim, chave. Minha, minha. Minha, minha. Ah, não, não, não. Não, não. Vocês estão tirando com a minha cara. João, João. É sério, tio, me vesti de novo... Ah, velho! Eu estou com a chave e agora eu esqueci. Joãozinho. Tio! Adoro, meu Deus. Que horas são? Caiu. Tá brincando comigo? Eu falei. Eu falei que não tinha chave, achava que saía. É sério? Ô, então olha aqui, eu tô de ca... Tio! Ah! Eu não alcanço nem o papel! Tá muito colado? Tá. Acho que colou meu vestido, na moral, é sério. É sério? Eu mal acordei. Ele tá planejando isso desde ontem. Eu não consigo pegar... Como que não vai tirar ela dali? Como que não vai tirar ela dali? Nossa, ela acertou muito a lente! Como que não vai tirar ela dali? Porque ela tá pelada. Agora ela não merece cair. Até amanhã. Mas sai, sai. É só um super bomber. Um beijo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Oi, gente. Ah, velho, é sério? Oi, na moral, hein, tio. Levanta logo aí. Levanta logo aí que eu quero pijar. Ainda bem que eu já tomei banho, eu já mirei. Não, mas eu tô... É sério agora, tô falando sério. Não tem como tirar ela, não. Você colou ela com a super bomber? Colei, mas eu passei pouquinho, eu passei pouquinho. Vai sair, vai sair. Vai doer. Você tá mijando até agora? Não... Mijar eu me penso mais nisso, só quero sair daqui. Ou, vai ficar mal marcada a minha perna. Eu posso falar que vai, que eu fiz um vídeo com a Gabi e ficou marcada a nossa boca. Tipo, a gente grudou e ficou marcada demais. Sério, desculpa, vai ficar grudado. Só que é muito mais fácil tirar a bunda daí do que a boca. É muito menos dolorido, na minha opinião. É menos dolorido. Dá pra dar uma arrancada. A gente vai sair daqui e vai deixar você... Um, dois, três e eu te puxo. A gente vai sair daqui e vai deixar você em um momento. Não, gente. Não, eu quero me limpar. Um, dois, três e eu te puxo. Não, não. Vai arrancar o vestido. Pô, acho que é água quente. Não, água quente. Você vai ter que tirar. Vai passar na mão. A gente sai daqui e para de gravar. Passa a mão na sua cara. Tá muito rolado ou tá saindo? Tá saindo. É que, ó, uma parte pegou meu vestido, mano. Eu tô putassa com isso. É super bonder? É. Só um pouquinho. Ah, velho, vai grudar muito meu vestido. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Mano, isso foi muito pesado. Gente, eu não pensei na consequência de manhã. Tipo, eu não dormi. Eu só falei, vou grudar. Ele pensou, isso aí tem mais ou menos uma hora que a gente tá acordado ainda. Eu falei, vou grudar e grudei. Eu pensei ontem, aí eu dispensei, aí hoje eu pensei de novo e fiz. Desculpa, Sabrina. Tia, eu nunca mais vou deixar o caso de ninguém. A Sabrina tá traumatizada. Pegou trauma, viado. Sai culpa sua. Normal. Carrega esse peso. Gente, vai sair daqui pra você sair, velho. Boa sorte. Boa sorte, tchau. Tá tranquilo aí, ó. Olha, tchau. Papelzinho aqui. Tranquilo. E eu não queria falar não, mas ó, a chave do banheiro. Eu esqueci de mostrar em vídeo que eu tinha roubado a chave. Moça, não tá com a lixinha em você, porque eu tô legal e não canso. O pessoal tá com sono. Douglas e ela... Só eu tô animado. Eu tô acabado. Eu tô destruindo. Tchau, Sabrina. Chave aí pra você tomar um banho. Boa sorte. Boa sorte na sua saída daí. Boa noite. E outra. Desculpa pelo vestido. Tio. Tô muito puto. Não. Foi o melhor bom dia. Pelo menos saiu. Pelo menos saiu. Saiu. Sabe qual é o pior? Não dói tanto pra tirar. O problema é que tipo, tem que ser pro jeitinho, entendeu? Mas não. Jeitinho brasileiro. Oito horas da manhã. Você já me acordou. Mal fome já. Já que você foi grudado. Mano, é sério. Tipo, ela acabou. E o vestido usou? Um pouco, ó. Ficou um pouco de contra, entendeu? Rapaziada. Real, mano. Ficou. Mas foi por dentro, por fora. É, foi por dentro, né? Me salvei. Pelo menos não vou ter que pagar um vestido pra alguém. Uau. Rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Sabrina. Porque ela merece. Se inscreve no canal dela. Se inscreve no canal do Douglians. Douglas Mauro. Tá aí na descrição, ó. Douglas Mauro e você. E o canal da Sabrina. Se inscreve aqui no meu canal também. E é nóis. Valeu. A Sabrina tá tipo, mano. Tô brisada. Tô brisada. Mas é nóis. Valeu.